Tem uma matéria aqui, preste bem atenção agora. Prédio da Fundade. A Prefeitura de Aracaju, o problema não aconteceu na atual gestão, não. Gestão do Prefeito Edivaldo Nogueira. Encontrou um prédio lá, um imóvel alugado para dois setores da Prefeitura de Aracaju. Alugado na gestão do Tudo Ruins. Tudo ruim, tudo ruim, né? A gestão anterior, gestão anterior. Em vez de pagar preço de mercado, valor de mercado, em torno de 15 mil reais por mês, a Prefeitura, na gestão anterior, vinha pagando mais de 40 mil reais. Mais de 40 mil reais. Veja o imóvel agora. O Cidade Alerta Sergipe veio aqui, na Avenida Euclides Figueiredo, no bairro de Sanzumon, Zona Norte de Aracaju, acompanhar de perto o que foi revelado pelo Prefeito Edivaldo Nogueira. O que ele considerou como um absurdo, inadmissível. Um contrato de um prédio para servir a Fundate custar o aluguel de aproximadamente 33 mil reais por mês. E é aqui, neste local, que iremos conferir o que há para justificar tal valor. E, de antemão, agradecemos aqui a coordenadora deste núcleo. E ela nos orientou que procurássemos o presidente da Fundate, Luiz Alberto. E é para lá que iremos conversar com ele. Além disso, queremos aqui informar que essa parte inferior, essas salas, pertencem ao aluguel para a Fundate. E a parte superior, Secretaria de Finanças. Quando o fato acontece, a notícia aparece e você fica sabendo. Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Mas Marcos Couto mostrou o imóvel. Mas ele não apenas mostra o imóvel. Não apenas mostra o absurdo. Ele mostra também aqui Luiz Roberto. Luiz Roberto, meu querido. Para Marcos Couto, repórter aqui na TV Atalaia, no Sistema Atalaia de Comunicação, na TV dos Sergipanos. Como é que se admite isso? A Prefeitura, na gestão atual, continua ou não continua pagando esse absurdo? Quem veio de 15, pagava 40 e poucos ou continua pagando 40 e poucos mil? De acordo com o diretor-presidente da Fundate, Luiz Roberto, o valor que cabe à Fundate não é 40 mil. É quanto, presidente? Bom, o valor relativo ao aluguel do Cate, que é um núcleo aqui da Fundate, é 19 mil 554. É esse que cabe o pagamento da Fundate mensalmente. Nós encontramos uma dívida de três meses, com imóvel atrasado, o aluguel, a parte da Fundate. A parte de cima, que é da Finanças, eu não sei a situação. Nós estamos chamando os proprietários para negociar essa dívida que tem atrasada, porque tem um contrato a ser cumprido e estamos reavaliando toda a parte do contrato, se realmente o imóvel deve ser alugado por esse valor e, se for o caso, ou reduzir o contrato ou até mesmo rescindir, até porque a Fundate tem um outro imóvel próprio no Santos Dumont que pode abrigar esse serviço do Cate tranquilamente. Então, essa vai ser uma decisão da gestão, da nova gestão da Prefeitura Municipal de Aracaju. O senhor falou em rescindir contrato. Contrato ou os contratos, já que a Finanças também tem parte superior? Bom, a orientação do prefeito é que a gente faça uma avaliação geral. Então, com certeza, o secretário da Fazenda, Jefferson Passos, vai fazer essa avaliação relativa à Secretaria da Fazenda, como nós já estamos fazendo a avaliação relativa à Fundate. Como foi formulado o contrato, como foi chegado a esse valor, o nosso jurídico já está atuando, inclusive, na questão da rescisão, se existe multa rescisória, o que é que pode ter de penalidade se a gente antecipar a rescisão do contrato. Como a nossa diretora, Rosana, já identificou um local no nosso prédio, na nossa unidade de qualificação lá no Santos Dumont, há um caminho a percorrer para a rescisão contratual. Agora, quantas salas aproximadamente naquele núcleo do Santos Dumont? Bom, da Fundate nós temos uma sala de atendimento, duas salas para curso, a Copa, uma sala que fica a guarda municipal e uma outra sala que não está sendo utilizada, que é para o núcleo de empreendedorismo. Então, tem mais ou menos cinco compartimentos, todo mobiliado, com a mobiliada da própria Fundate, com ar-condicionado, mas isso vai ser feito uma avaliação, que já está sendo feita, uma avaliação do valor do aluguel. A gente não é precipitado se a gente disser que tem algum superfaturamento, se tem alguma coisa que não esteja atendendo a lógica do mercado. Mas, com certeza, salta aos olhos esse valor, até porque o prédio da Fundate aqui na nossa sede, que é maior do que aquele prédio, o aluguel é de R$ 13 mil e lá de R$ 19 mil. Então, isso já levantou um alerta para a nova gestão aqui da Fundate. E é isso que a gente está avaliando com catela, com calma, ver as implicações legais, mas há uma grande possibilidade de a gente entrar com a rescisão contratual. Obrigado.